Opa, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no BrandiBolo, o primeiro canal sobre marketing no futebol do YouTube. Eu sou o JP Saraiva e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma espécie de galinha pintadinha do futebol. Fica aí que você vai entender melhor. Quem nunca teve dificuldade para achar algum produto, algum serviço voltado para o público infantil se tratando de futebol? Uma camisa, um sócio torcedor voltado só para o público Kids. Quem nunca teve? Acredito que praticamente todo mundo já enfrentou essa dificuldade. E foi com base nisso que o empresário do ramo de esportes, Júlio Maris, lançou o projeto Liga dos Mascotes. O Júlio contou em entrevista ao site Máquina do Esporte que quando seu neto nasceu, ele tentou achar uma camisa de futebol para dar de presente, porém ele não encontrou. Passando por isso, ele viu uma brecha no mercado e aí então ele resolveu lançar um produto se inspirando em outro case de sucesso voltado para o público infantil que era a galinha pintadinha. Porém ele quis adaptar ao mundo do futebol. Só para você ter ideia do que eu estou falando, a galinha pintadinha hoje tem mais de 900 produtos licenciados. Ela é um desenho animado que quase todas as crianças ali de 1 a 7 anos ficam fissuradas. Então ela é um excelente produto e que deu muito certo no mercado. No canal do YouTube ela tem mais de 12 bilhões de visualizações e mais de 17 milhões de inscritos. Pensando em todo esse sucesso e ligando ao fato de ver essa brecha no mercado, ver que os clubes ainda não dedicam tantos produtos e tantos conteúdos para o público infantil, o Júlio pensou nesse produto que nada mais é do que um canal no YouTube com vídeos animados de alguns clubes brasileiros, por enquanto tem Vasco, Corinthians e Atlético Mineiro. Vídeo de aproximadamente um minuto, mas a ideia também principal do Júlio é que isso vire um produto e que se desenvolvam vários produtos licenciados também para agitar o mercado infantil aí com esse conceito do futebol interligado ao mercado do audiovisual das animações. Ao meu ver a ideia do Júlio foi fantástica. Por quê? Porque muitos clubes realmente, para não dizer todos, porque existem exceções, eles não dão o devido valor e não enxergam que o torcedor mirim hoje, ele é o futuro torcedor, ou seja, ele é o futuro consumidor do clube. Então foi uma excelente ideia. Ele já pegou um conceito que deu certo, que é a galinha pintadinha, adaptou para o futebol, está licenciando com os clubes, já tem três clubes licenciados, como eu disse, Vasco, Corinthians e Atlético Mineiro. E a tendência é que isso vire um produto muito interessante também para o mercado e que fortaleça cada vez mais aí a semente de torcedor naquelas crianças que gostam de desenho animado e que também tem uma queda ali para acompanhar o time do coração. Bom, é isso. Esse foi o case de hoje. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, deixe seu like e comente aqui também o que você achou desse projeto Liga dos Mascotas. Eu vou colocar aqui também o link para você seguir o canal e acompanhar esses conteúdos. Até o próximo conteúdo do Brilho de Bola. Não deixe de se inscrever. Valeu!